Oi, boa noite. Ligou. Vou ficar aqui, ó. Boa noite. Boa noite, meninas. Vamos chegando. Sextou, meninas. Oi, oi, boa noite. Cadê as comprometidas de hoje? Oi, oi. Sextou. Sextou, galera. Vamos chegando. Pode colocar aqui, vai. Faz um teste. Pergunta se tá ouvindo a minha voz. Isso. Meninas, vê se vocês estão conseguindo ouvir minha voz. Vê se dá pra entender o que eu tô falando. Por favor. Boa noite, boa noite. Boa noite, meninas. Vamos chegando. Hoje só as comprometidas, hein? Sextou, o pessoal deve estar até no bar bebendo. Hoje só as comprometidas. Dá sim, beleza. Ótimo. Boa noite, meninas. Hoje é chave cinco, hein? A chave do final de semana. Ai, ai, ai. Boa noite, boa noite. Hoje eu tô bastante rouca. Eu preciso que vocês tenham paciência comigo. Mas nada vai parar, gente, não. Vamos que vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Já vai mandando aí pras três amigas. Hoje só as comprometidas nesse encontro. Só as comprometidas, gente. Acho que eu vou botar aqui, ó. É, tento colocar pra ver se vai. Aproveita, meninas. Já envia essa live pra pelo menos três amigas que tá precisando emagrecer aí no Instagram de vocês. Pega... Boa noite pra você. Verdade. É, clica aí nessa setinha aqui do lado e encaminha pra pelo menos três amigas, tá? Que hoje vai ser a chave cinco. A chave do final de semana. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Ivanilda, não consegui abrir a chave quatro. A gente tá falando todo dia uma chave, tá? Se você não conseguiu porque você não pegou a chave certa. Tem que assistir, tá bom? A gente tá pedindo, meninas, pra todo mundo pegar um caderninho ou um papel, tá? E vocês anotarem a chave, a senha de todas as chaves na frente. Porque as senhas são diferentes, tá? Hoje é a quinta chave, né? Hoje é a quinta chave, tá? A gente vai falar muita coisa que provavelmente você está fazendo errado no final de semana. Muito provavelmente você esteja fazendo errado e talvez você nem perceba que está fazendo errado. A gente vai desvendar pra você aqui. Certo? Quem aqui já fez... Quem aqui já fez a chave um, dois, três e quatro, pessoal? É. O pessoal tava pra comprar as ervas do chás, né? Não sei se já compraram. Mas cuidado pra não ficar enrolando. Chá da evangélica, não. Gente, não é chá da evangélica. É chá da angélica. A angélica. Estamos chegando. Já coloca aí pra compartilhar. Hoje o pessoal deve estar na gandaia já. E cuidado pra não ficar se enrolando, tá, meninas? Senão vocês vão se perder nas chaves. E cada dia vocês têm que colocar uma em prática. Certo? Por isso que é bom estar vindo todos os dias, né? No lado dos encontros, né? Porque todo dia a gente tá falando uma chave diferente, tá bom? E aí... Isso, Angélica. E aí... O pessoal tá achando que é uma chave pra todas. E não, tá, pessoal? São vários dias, né? São 15 dias que a gente tá aqui com vocês corridos contando sábado e domingo nesse intensivão. E aí serão 15 senhas, tá? Show, meninas! Show, meninas! Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Estão ouvindo a gente direitinho? Ó, não vamos voltar nesse assunto do chá. No PDF, meninas? No PDF a gente já colocou todas as informações pra vocês escolherem. Lê direitinho, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo falando da live que já aconteceu, tá bom? E a gente explicou tintim por tintim. Se você não conseguiu ver, assiste, porque a gente vai apagar. Tá bom? Boa noite, pessoal chegando agora. Boa noite, boa noite. Uma pergunta muito importante pra vocês agora, tá, meninas? Sejam sinceras, de verdade. Tá? Quem aí? Ó, não, deixa que eu faça essa pergunta. Vai, faz você. Deixa que eu faça essa pergunta. Deixa eu fazer essa pergunta pra vocês. O final de semana é um desafio pra vocês? Sim ou não? Ah, meninas, ó, o final de semana, eu arrebento tudo, eu bebo de sexta-feira até segunda de manhã. Quem aqui se descontrola no final de semana e na segunda-feira tá triste pra caramba porque perdeu o resultado todo da semana inteira? Isso, pode ser sincera. Sim, sim. Ih, mulher cachaceira, gente, pelo amor de Deus. Isso aí, é pra ser sincerona, hein? Grande desafio, chuta o balde longe. Meninas, por quê? Uma pergunta. Por que que vocês se descontrolam? Vocês já perceberam? É um gatilho? É bebida? É comida? É tudo junto? É tudo junto? Alguém sai pra casa de sogra? Ou vai pra algum lugar? Sempre no final de semana? A sogra quer engordar vocês, gente. A minha não, a minha é fitness. Comida, comida, muito doce. Pode ir falando, gente. Que hoje a gente vai abordar isso, tá? A jacada na cervejinha com tira gosto. Tudo junto. mais influências. Amo cozinhar. Não bebo comida. Ok. Ok. Então, pra maioria aqui, o final de semana é um desafio. Certo? E aí, na segunda-feira, é o desespero, né? Vocês começam a trabalhar, voltam a trabalhar, vai botar aquele jeans, aquela calça fica apertada, você fala assim, gente, não é possível. o que que aconteceu, né? Bate aquele desespero. Na verdade, se domingo à noite já bate desespero, é ou não é, meninas? Domingo à noite já olha no espelho, já vê que tá inchada, e meu Deus do céu. Verdade. Aí vem aquele sentimento de culpa na cabeça, né? Aquele sentimento de frustração. Por que que eu vou fazer isso? e aí vai desencadeando sentimentos ruins em relação a isso, né? Sempre assim. Começa no domingo à noite, aí segundo foi como a Liz disse, vai vestir a calça do trabalho e a calça tá apertada. Aí é o fim. Gente, mas o que que vocês têm que entender? Uma cervejinha ou outra, isso daí não engorda ninguém, tá? A parada é tomar um caminhão de chope. Né? Mas a gente vai passar algumas estratégias aqui pra vocês, tá? Pra vocês não ficarem mais desesperadas. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz direitinho, gente? Hoje tá brabo. Vocês estão ouvindo direitinho, né? Passei o dia inteiro fazendo mímica pra Amanda pra não forçar a voz. Boa noite. Boa noite. Pessoal chegando agora. Só as comprometidas hoje, sexta noite. Já compartilha pra aquela amiga e fala assim, amiga, vem cá. Corre aqui que a gente tem uma fofoca pra contar. Marca amiga. Marca amiga que a gente vai passar várias dicas aqui pra vocês, tá? A gente não gosta de enrolar, tá? Então vamos lá, pessoal. Pega papel e caneta. Todo mundo já separou aí? A primeira coisa, meninas, que a gente faz, né? Pra não chegar domingo à noite desesperada é tomar as cápsulas, tá? A gente sempre fala aqui, certo? Não pode esquecer das cápsulas no final de semana, ok? E mesmo se você for beber, você tem que tomar, tá? Não tem problema. Pode tomar as cápsulas e ingerir bebida alcoólica, tá? O que você tem que fazer? O que você vai fazer? Você vai tomar você vai tomar o seu primeiro copo de água em jejum, tá? Primeira coisa que você vai fazer é tomar um copo de água em jejum. Depois, você vai partir pro seu café da manhã, normal. E depois, você toma as cápsulas. As duas cápsulas. Duas cápsulas. Logo de manhã, tá? Já começa no café da manhã, tá, pessoal? Logo no final de semana. Certo? A gente frisa muito isso porque tem muita gente que esquece de tomar, né? Tem mania de esquecer, de seguir. Tem mania de largar a rotina como se fosse isso no final de semana, né? Mas tem que tomar, certo? Tem que tomar logo após o café da manhã. Tá bom, meninas? E aí, pessoal? Vocês vão comer, tá? Não tomem jejum. A única coisa que vocês vão tomar em jejum é o copo de água, tá? E aí, vocês vão tomar duas cápsulas. Não deixa pra tomar no final de semana depois do almoço. Já toma logo no início do dia. Pra não esquecer. Pra não esquecer. E também, pra não... pra não sair comendo, né? Tudo que vê pela frente. Não porque vai te dar vontade. Não é isso. Mas, às vezes, por influência dos outros. Você não vai ter vontade, tá? E aí você... É melhor você tomar logo de início. Logo no começo do dia, tá? Porque você... Se você não te sentir vontade, você não cai na cabeça de ninguém. Como teve uma amiga aí que falou... Má influência. Né? Ninguém convida a gente pra ir pra academia. Ninguém convida a gente pra ir pra igreja. Todo mundo só chama a gente pra ir pro bar beber. Né? Brincadeiras à parte, meninas. É muito importante que vocês tomem logo no início, tá? Do dia. No sábado e no domingo. Não tem problema se vocês misturarem com bebida alcoólica. Mas tem o pulo do gato. Tá? O que vocês vão fazer? Durante o dia de vocês... Ó, presta atenção agora, meninas. E anotem. Tá? Por favor. Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Ok, pra gente. Agora é importante que o térrimo... Todo mundo ouvindo? Não vocês anotem. Alô? Será que a mensagem não tá chegando? Não tá chegando nada aqui pra gente, menino. Certo. Tá sim. Agora o que tá chegando pra gente? Tá atrasado, então. O que vocês vão fazer? Show, show, show. O que vocês vão fazer? No final de semana, vocês vão ter que tomar oito copos de água pra absorver melhor a cápsula. Tá? Oito copos. Não deixa pra tomar esses copos à noite. Tá? Toma de manhã até a tarde. Pelo menos... No mínimo, oito copos. Tá? Vocês entenderam, meninas? Tá bom? Ouviram? Meninas, prestem atenção aqui, tá? Hoje é a quinta chave. Tem gente que tá na terceira ainda, gente. Oito copos no sábado e oito copos no domingo de água, certo? Vocês têm dificuldade de tomar água ou não? É de tranquilo tomar água? Muita gente tem muita dificuldade de tomar água, né? Principalmente no final de semana. No trabalho, você até tem uma garrafinha lá que fica tomando o dia inteiro. É. Mas chega o final de semana, aí você sai completamente da sua rotina e acaba esquecendo e às vezes você não toma nem um copo de água. É ou não é? Ah, eu tenho. Então, o que vocês vão ter que fazer nesse final de semana? Oito copos de água. Certo? Certo, menina. Quem aqui vai fazer? E quem não tem as cápsulas ainda? Vocês vão tomar os oito copos de água, mas tendo ciência, né? Que, claro, com as cápsulas vocês vão ter resultado pra caramba, tá? E fica de olho quando a gente abrir, tá bom? Ó, toma dois litros por dia. Ô, Tati, vamos lá. Você já toma dois litros, né? Aumenta mais um. Tá? Isso, quem já tá acostumado, né? A tomar bastante, igual a Tati, que já está acostumada a tomar dois litros por dia, aí aumenta mais um litrinho. Aumenta mais um. Que é pouca coisa. É. Não pode assim, ó. O que que não é legal, gente? O que que vocês têm que entender? A pessoa que não é acostumada a tomar água, só toma, tipo, uma caneca dessa aqui, né? Por dia. Por dia. E no outro dia começa a tomar três litros de água. Aí a pessoa vai passar mal, entendeu? O que que é bacana? Ir subindo devagar. Só que, o que que a gente vai pedir pra vocês? Qualquer pessoa consegue tomar oito canecas, né? Oito copos durante o dia inteiro. No mínimo. Esses oito copos, meninas, até quem tem a cápsula, a gente quer que mantenha. Quem já tem, é pra vocês manterem, tá? Lembra. Tenta lembrar. Por quê? Porque essa quantidade de água ajuda a absorção dos ativos que a gente coloca na cápsula. As cápsulas. Então, potencializa mais, certo? Então, vamos começar já nesse final de semana. Até porque, final de semana é tudo onde desanda, tá? E a gente já vai começar a colocar isso em prática agora. Esses oito copos de água. Agora tem coisas muito importantes também do final de semana, meninas. Que a maioria de vocês tomam, tá? O que que vocês tem que entender, meninas? Tem gente que acha que tudo que é saudável, tá? Emagrece. E não é assim que funciona, tá? Quem aqui tem o hábito de tomar suco o tempo inteiro? Vamos lá. Eu quero saber. Quem aqui tem o hábito de tomar um suco? Seja suco de... Seja suco de laranja. Seja suco de manga. Seja... Qualquer tipo de suco. Alguém aqui gosta de tomar um suco? Achando que tá fazendo uma boa escolha por ser fruta, né? Porque é mais saudável. Alguém aqui tem esse hábito de ficar tomando suco? Ó, Aninha, eu... E final de semana, como é? Eu tomo nas refeições. Ó. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir, hein? A gente quer saber de vocês. A gente quer saber de vocês. Sobre o suco primeiro, tá? Vocês vão descobrir várias coisas aqui que... Meu Deus do céu. Eu não... Eu não... Eu... Eu... Eu tomo... Escreve aí pra gente. Vai escrevendo. A gente precisa. A gente precisa. Eu não... Eu tomo, às vezes, mais aquele uva de garrafa. Eu... Certo. Bebo, bebo. Tá. Dificilmente tomo suco. Todo mundo aqui... Todo mundo aqui... Voltou? Voltou, meninas. Todo mundo que tá aqui na live hoje... Tem interesse... De... Emagrecer? Quem aqui quer emagrecer? Quem aqui precisa emagrecer, pessoal? Boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando agora. Quem aqui, gente, tá precisando emagrecer? Todo mundo aqui é emagrecimento? Só pra gente tomar ciência, tá? Eu... 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 Refrigerante? Refrigerante. Alguém gosta? Ai, que delícia. Chimarrão. Maravilhoso. Refrigerante. Quem tem esse hábito de tomar? Alguém aqui? Alguém aqui toma refrigerante? Alguém aqui gosta de tomar um refrigerante? Sim, sim. Nenhum dos dois? Não tomo. E água com gás? Alguém? Água com gás? Alguém gosta? Vício refrigerante? Consegui me livrar, consegui me livrar. Coca-Cola. O que que acontece, meninas? Pessoal que entrou agora, né? Pessoal que opta, tá? Aqui a gente tá falando de emagrecimento, tá bom? Estamos falando sobre emagrecimento. Pessoal que precisa perder as gorduras, precisa perder barriga. Diminuir manequim. Diminuir manequim. Aqui a gente tá falando de baixar o percentual de gordura, beleza? Vamos lá. Quem tem o hábito, tá? De tomar suco achando que está fazendo uma boa opção por ser saudável. Eu lamento te falar, mas no emagrecimento, pessoal, não é legal, tá? Vamos lá. Eu tô falando isso em qualquer horário, tá? Vamos supor que você esteja almoçando e vai e toma um suco de laranja ou um suco de uva aí, como a colega colocou, né? Aquele suco integral de uva. Suco integral, pessoal, a gente usa na fase que a gente tá fazendo o paciente engordar. É ao contrário. Ganhar peso. Ganhar peso, tá? Ganhar muito peso. Ele é calórico, tá? Ele é bem calórico. Tanto o suco de laranja, todo mundo consegue fazer um suco com uma laranja só? Isso é impossível fazer um suco de uma laranja só, né? E aí quando você faz o suco, você tá tirando as fibras, você tá tirando tudo de bom. Exatamente. A fruta, meninas, é perfeita. Entende? A fruta tem fibra, tem água, tem várias coisas. É completa. A fruta pra você comer, tá? Quando você faz o suco da fruta, você tira tudo. Você tira fibra, você tira tudo e sobra só a frutose. Fica uma bomba calórica pela quantidade de fruta que você precisa pra fazer um copo de suco. E o índice glicêmico vai lá em cima. Que a gente tá falando da parte hormonal já da parada. Entende? Dispara a sua insulina como se você estivesse comendo algo com açúcar. Igual a live de ontem, onde a gente explicou sobre a fissura por doce, a montanha russa, o açúcar. Dá o mesmo efeito quando você dispara a insulina com um copo de suco de laranja, por exemplo. Aqui a gente tá falando sobre emagrecimento, tá gente? Quem tá precisando baixar o percentual, quem tá precisando perder aquela barriga, quem tá precisando baixar os quilos na balança, diminuir o manequim, tá? Não estamos falando aqui que o suco de laranja é vilão, muito pelo contrário, tá? A gente gosta de usar o suco de laranja pra quem quer ganhar, é diferente, tá? Então meninas, vocês estão falando aqui que o suco de laranja não é legal pro emagrecimento? Estamos, tá? Ok menina. Estamos, tá? Então o que eu posso tomar no lugar? Cara, a gente toma no lugar ou água com gás, gelo e limão, tá? Ou o próprio refrigerante zero. Sabemos que não é saudável, tá bom? Não é saudável, refrigerante não é saudável, tá? Mas se tratando de estética, a gente tá falando de estética, tá bom? Emagrecimento, estética. Não influencia em nada, tá bom? Pode tomar. Pode tomar. Ah, pra vocês terem noção, quando a Amanda vai competir, a única coisa que ela pode tomar nessa época é o refrigerante. É o refrigerante zero. Tá? Então, eu cito o fisiculturismo porque é o ápice da estética, né? Sim. Então, vocês podem optar por essa troca. Ah, meninas, mas eu não gosto de refrigerante. Não tem problema, que bom. Que bom que você não gosta, né? Você pode tomar água com gás, mete um limãozão lá e ó, um gelinho e acabou, tá? Agora, se você é viciado em refrigerante normal, passa pro zero, cara. Passa pro zero. Às vezes, no início, o seu paladar não vai aceitar, né? Você que toma muito refrigerante normal, tá? Com açúcar. O seu paladar não vai aceitar logo de cara, mas se você insistir pelo menos uns dois dias, você já consegue fazer essa troca. É, qual é a diferença, né? O, a coca, falam, né? Eu não, a gente não tem esse paladar. A coca cola normal com a zero, o pessoal fica falando que o gosto é diferente. Mas, a maioria dos nossos pacientes, quando a gente atendia, a gente sempre prescrevia refrigerante, era Guaraná zero. Por ele ser mais docinho, entendeu? Então, quem tem o hábito de tomar refrigerante normal, vai passar pro zero. Quem tem o hábito de tomar suco, vai passar pra água com gás e gelo e limão, tá? Gente, a gente tá falando sobre emagrecimento, tá? Pra emagrecer, pra tirar a barriga, pra tirar a colote, pra ajudar, tá? Às vezes vocês acham que só porque você tá comendo uma pizza, não faz diferença se você pedir um refrigerante com açúcar ou sem açúcar. Faz, tá? Faz sim, faz muita diferença, tá? Muita diferença. Vamos supor, você tá comendo uma pizza com o seu marido, enfim, você tá no rodízio de pizza. Cara, não custa nada você pegar um refrigerante zero, entende? Não custa nada. Guaraná zero pode? Pode sim, tá bom? Guaraná zero pode. Pepsi zero pode. Coca-Cola zero pode. Pode. Mas, pessoal, não é saudável, tá? Não é saudável. A gente tá falando aqui sobre estética. Emagrecimento, tá? O que não vai influenciar na estética de vocês, tá bom? Exatamente. Certo, meninas. E o... E ele não engorda mesmo zero, tá? E até uma válvula de escape. Por exemplo, se você tem um horário, vai, vamos colocar à noite, que você dispara aquela fissura, né? Por comer doce, essas coisas, você pode usar como uma válvula de escape, certo? Um refrigerante zero. Sim, com certeza. Mas, pô, você pode jantar e aí você mete um refri zero pra dentro, junto com o seu jantar, entendeu? Vai ficar muito mais suave, meninas. Fica o planejamento, né? Enfim, o dia a dia de vocês. Não precisa ser uma coisa ruim. Não é frango com batata doce. É muito... Não tem nada a ver com isso. Não precisa ser desse jeito, entendeu? Tem que ser prazeroso, tá? Mas tem opções que são melhores, são melhoradas. Igual o refrigerante. Refrigerante normal pelo zero, entendeu? Quem tem o hábito de tomar refrigerante opta pelo zero. Não tem problema, mas sabendo que não é saudável, tá? Mas, meninas, entre isso no emagrecimento, entre o suco de laranja e o refrigerante, qual vocês indicam? O refrigerante zero. Vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? Fala aqui com a gente, porque... Meninas, e o tal do H2O. O H2O, ele é refrigerante. Sim, ele tem açúcar, tá? Ele tem açúcar igual, é normal. Se você... É porque a gente não conhece tantos refrigerantes assim, né? Mas se tiver uma versão zero dele, pode tomar. Sim. Tá? Aí seria legal você olhar na tabelinha nutricional. Se tiver zero caloria, é porque ele não tem realmente açúcar, tá? Aí você pode comprar. Mas os mais comuns são guaraná zero, pepsi zero e coca zero. Quem tá acostumada com a coca, com açúcar, com refrigerante com açúcar, vai ter que fazer essa troca, tá, meninas? Isso é pra vida de vocês, tá, meninas? Não é só por conta do nosso desafio, não, tá? Tenha isso como um hábito. Igual a gente ensinou pra vocês, tirar óleo, né? As substituições, né? Dos temperos e tudo mais. A margarina. A gente explicou tudo, né? Tem... Em todas as chaves a gente foi explicando algo pra vocês. Só que coloca isso em prática. Não é pra ficar os 15 dias bonitinho aqui, entendendo e tudo mais, e depois esquecer e voltar aos mesmos, ah, me veio uma coca normal. Margarina. Margarina. Ah, entende? Isso vocês têm que abolir da vida de vocês. Exatamente. Aí depois vocês falam assim, ah, mas eu tive efeito rebote. Cara, será que você teve efeito rebote ou será que você tá fazendo tudo errado de novo? Vocês têm que pensar isso. Porque são muitos hábitos errados, né? Desde criança. Desde criança, sua avó, sua mãe compra com margarina, né? Aquela salsicha toda arrebentada. Então, o hábito do brasileiro, infelizmente, pessoal, é muito pobre nutricionalmente falando, tá? Vamos lá, nos Estados Unidos, o café da manhã deles são ovos com bacon. Entende? E o brasileiro é pão com margarina. Olha a diferença. E isso, gente, querendo ou não, acaba influenciando até na nossa inteligência, tá? No nosso QI, no nosso raciocínio, tá? Às vezes você não consegue assimilar muito as coisas, juntar muitas informações ao mesmo tempo. É porque você não tá nutrindo o seu corpo direito. E todas essas informações que a gente tá passando aqui, vocês têm que levar pra sua vida. Não é voltar com os mesmos... Ai, agora que acabou, né? Aquela manteiga de coco que as meninas falaram. Ah, vou comprar a Doriana mesmo. Ih, que se ferre. Não. Não faça isso. Sabe o que a gente tava conversando ontem? Que é muito bizarro. É bizarro, gente. Eu tenho que puxar a orelha de vocês. Vocês têm uma nojeira, uma sensibilidade com o cachorro de vocês. Vocês falam assim, não. O meu cachorro... Não, não dá isso pro meu cachorro não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não, não, meu cachorro tem que comer isso. Royal Canan com não sei o quê. Carne tem que ser músculo moído com não sei o quê. Não pode açúcar. Não pode açúcar pro meu cachorro. Mas pros filhos de vocês, vocês dão Doriana, vocês dão óleo, vocês dão sazão, vocês dão coca normal. É incrível. O cachorro não pode nada. Mas o filho, puta merda, velho. O filho pode tudo. Mas o cachorro, o cachorro, Jesus amado, gente. Parece que o veterinário é mais caro do que o pediatra. É incrível isso. Aí, o pessoal, é verdade. Olha só que incrível. É ou não é? Cara, o raio do cachorro. Não, não pode dar pro meu cachorro. Meu Deus do céu. O meu cachorro não. O cachorro não come isso, gente. Meu cachorro tem que comer frutas frescas, vermelhas, colhido no monte Everest. Agora, o meu filho aí, minha filha. Olha. Minha filha, dá qualquer coisa pra essa criança pra calar a boca. Pelo amor de Deus, não tô aguentando é nada mais. Só pra parar de gritar. Eu acho, gente, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Vocês vão me desculpar, tá? Vocês vão me... O raio do cachorro não pode, mas o filho pode. Ah, meu Deus do céu, gente. Fala pra mim, gente. Eu sei que filho é filho e cachorro é filho também, né? Mas eu não entendo a parada. Se pegar comida do cachorro, der pro filho, cara, ó. O filho vai ser a pessoa mais saudável do mundo. Meu Deus do céu. Não é verdade, gente? Voltando aqui. Ou seja, não é pra voltar com os hábitos mais, tá, meninas? Trocou a chave, já era. É pra continuar pra sempre, tá? Quem é que entendeu? Quem é que entendeu? E vai virar a chave de vez na vida, gente. Eu entendi, eu vou fazer e ponto. A Jane tá rindo, ó. Não é fácil não, gente. Não é fácil não, gente. Eu sou sincera. Eu sou sincera. Ai, ai. Vamos lá, gente. A gente tem um... Travou? Travou, meninas. Então, ó. Ficamos combinadas. Dos oito copos de água, o suco nessa fase de emagrecimento. Vamos dar uma segurada no suco. Suco de laranja, suco de uva, que vocês estão acostumados, né, acostumadas. Vamos dar uma pausa, tá? Porque por mais que ele seja saudável, ele não é pra essa fase de emagrecimento, de perder peso, tá, meninas? E quem toma refri com açúcar, não precisa cortar, tá? Você vai somente trocar pelo zero, certo? No início, pode ser que seu paladar não aceite tanto, mas se você insistir pelo menos dois dias, você já acostuma com o zero e não volta mais pro refrigerante com açúcar. Isso. Aí tem outra coisa aqui também. Quem é que bebe bebida alcoólica? Todo mundo levanta a mão. Amém? Bebida alcoólica, meninos? É agora, hein? É agora. Gente, eu só achava que só os homens bebiam, gente. Olha essa mulherada. Pega essa mulherada, gente. Isso. Água com gás e limão também pode, tá, meninas? À vontade. Eu, eu não bebo, mas a maioria consome, né? Nossa senhora. Vamos orar aqui nessa sala agora. Vamos fazer uma oração agora. Vamos dar as mãos, gente. Pelo amor de Deus, hein? Vocês, hein? Gim, vodka. Água de coco, tanto faz. E é rotina, meninas? É de vez em quando? É todos os dias? Ou é todo final de semana? Coloca aqui nos comentários pra gente. Qual que é a frequência que vocês ingeram bebida alcoólica? Fim de semana. Cerveja, uísque, de vez em quando. Todo fim de semana. Só de vez em quando. De vez em quando, quase todo fim de semana. De vez em quando. Olha, olha a frase dela, gente. De vez em quando, quase sempre final de semana. Olha. De vez em quando, quase sempre, de segunda a segunda. Entendi, não? Eu não bebo. Amém. E qual o problema, gente, do final de semana, né? Parece que o final de semana é pra você respirar daquele trabalho que você odeia. Deu 18 horas, você já tá com a bolsa nas costas. Com o dedo assim, no marcador de dedo. Tchau, tchau, né? Você é tão feliz do seu trabalho que você quer, ó, ó, ó. Não vê a hora de se ver livre. E o final de semana, meninas, muitas das vezes, vocês querem relaxar, né? Respirar da rotina, né? De segunda a sexta. Que provavelmente é muito pesada, né? Rotina de mãe, de esposa, de funcionário, né? Enfim. E aí, vocês acabam extrapolando um pouquinho, né? Só que se esquecem, muitas das vezes, de comer proteína. O que é proteína, gente? É carne, é peixe, é ovo. Então, muitas das vezes, vocês vão, é... Comem uma pizza, esfia pra caramba, enfim. Vocês acabam ingerindo muito, muito carboidrato, né? Fritura, né? Muita fritura, muito... Muita caloria vazia, muita bala, né? Muita cerveja. E aí, esquece que a proteína ajuda demais no final de semana também. Anota isso aí, tá? Anota isso aí. Toda vez que vocês... Anota isso que é importante. Toda vez que vocês estiverem tomando uma bebida alcoólica, vocês vão colocar um copo de água do lado e comer uma proteína, pessoal. Vocês vão comer uma proteína, tá? Vocês entenderam? Ó, vocês estão bebendo. Vamos supor que isso aqui é a bebida alcoólica, tá? Quando vocês forem beber, vocês vão colocar um copo de água do lado e vai ficar intercalando, tá? Dando... Dando bicadinhas de água junto com a bebida. Essa é uma das estratégias. Tá? Outra estratégia é você petiscar a proteína. O que é petiscar a proteína? Junto com essa bebida, né? Um ovinho de codorna que é maravilhoso. Junto. Ó, substitua o torresmo. Isso. Aí você pega, ao invés de comer torresmo, você pega a carninha. isquinha, né? De carne gostoso, com cebola. Vocês têm que... Vocês têm que fazer trocas só. Não é deixar de comer e não é deixar de beber, tá? É só fazer a inclusão da água junto. É claro. Se você der... Toma, né? Dez copos, você vai beber cinco. Exatamente. Se você bebe cinco, você vai beber dois e meio. Né? Você vai aí cortar 50% só. Tá? Isso. De peixe, de carne. Perfeito. Faça isquinha. Sim, churrasco não tem problema. Não tem problema. Pode sim petiscar com churrasco. Tá? Uma carne. Exato. Exato. Vocês têm que tomar consciência disso, pessoal. Churrasco carne, tá, gente? É. Churrasco carne. Aquela carninha vermelha gostosa. Pode ser até uma coxinha. Sim. Coxinha naquelas drometes, sabe? Linguiça, não. A gente aqui tá falando, pessoal, pra vocês terem um resultado mais rápido, tá? Mais rápido. Aham. Não é pra... Ah, então, quando eu tiver muita vontade, eu não posso... Não tô falando isso. Tá? A gente come o que a gente quiser. É... Só que hoje a gente tem um corpo que a gente gosta. E vocês estão ainda na fase... Processo, né? De emagrecimento, entendeu? Então, a gente tá ensinando pra vocês uma forma de chegar mais rápido. É lógico, né, gente? Com as casas, vocês vão conseguir muito mais rápido. Mas eu tô falando aqui, até mesmo quando vocês chegarem no peso ideal de vocês, qual vai ser o comportamento? Não é deixar de fazer. É entender como fazer, entendeu? Isso aí. Tem vários truquezinhos. Ó, camarão pode com bebida? Camarão também pode, tá? Camarão é uma proteína muito boa, por sinal. Pode sim. Sempre a gente fala, pessoal, pra optar pelo que você bebe menos. Vamos supor que você sabe que você não consegue controlar, né? Na vodka. Você bebe muita vodka. Cara, parte pra outra coisa que você vai beber uma dose, duas doses. que você vai ficar de boa, relaxada. Só que não vai extrapolar. Tem gente que não, não... Tem gente que não tem... Tem gente que não tem... Voltou, gente? Voltou? Deu uma travada aqui, mas voltou, tá? É, o que eu tava falando? Tem gente que não tem... Não consegue controlar, né? Da cerveja, do litrão. Vai pra vodka, da vodka. Vai pra uísque, do uísque. Vai pro vaso vomitar, né? Embola tudo e passa mal. Tô falando que tem gente que não tem limite, né? Então, por isso que é bacana você optar sempre pelo que você bebe menos. Um ginzinho, né? Fazendo essa estratégia, tá? De petiscar uma proteína, um ouvinte codorna, um churrasco, carne, tá? E tomar água junto. E a bebida que você gosta. Porém, escolha que você bebe menos. É uma ótima estratégia. Foi como a Liz falou, né? Óbvio. Se você toma um caminhão de cerveja sexta, sábado e domingo, vai atrasar o resultado, sim. Vocês vão ficar retidos. É muita coisa. Porque a bebida, ela causa uma desidratação profunda. Sabe aquela dor de cabeça de ressaca do outro dia? Que vocês vivem bebendo água no outro dia? É isso? Exatamente. Você acorda com uma ressaca louca e aí você começa a tomar a água da sua casa inteira. É ou não é? Isso, meninas, é o sinal que o seu corpo tá dando que você passou por uma desidratação profunda. E o que acontece quando a gente desidrata? A gente super hidrata. E sabe o que acontece? Você incha. Aí, na segunda-feira, sua calça não tá entrando mais. Tá? É claro, né? Se você tá tomando hoje muita cerveja, muito vinho, enfim, porque álcool é álcool, né? Sexta, sábado e domingo, o ideal é que você reduza pelo menos 50%. Fazendo essa estratégia que a gente tá ensinando aqui pra vocês. Certo? Um copo de água sempre do lado e o petisco em proteína. Tem gente que bebe e não come nada. Nada junto, só bebe. Com o estômago vazio. E aí você acaba prejudicando demais o seu resultado. Ó, já bebo intercalando com água. Perfeito, Noelia. Agora você vai petiscar junto uma proteína. O que é melhor? Petiscar proteína junto com a bebida ou não petiscar nada? O melhor é comer. Tá, meninas? Com certeza comer. Não é pra ficar sem comer. É pra petiscar sim. Certo? Vai ser obrigatório. Porém, essa proteína que a gente tá ensinando aqui pra vocês. O ovinho de codorna, a isca de carne, um camarão também pode ser. Certo? Vocês vão substituir o torresmo, fritura, sabe? Essas coisas feitas com óleos. vocês vão começar a comer junto com a sua bebida essas opções de proteína que a gente tá passando aqui pra vocês. Certo? Certo, meninas. Certo, meninas. Ó, vamos lembrar também de fazer essa redução de 50% quem hoje tá extrapolando, tá, meninas? Ó, todo mundo entendeu. E quem já tiver com a cápsula, mesmo que você for beber à noite, você toma a cápsula de manhã. Olha lá, eu achava que era menos pior ficar sem comer. Não. Não. É uma grande, é um grande engano, tá? Mito. É, ou vai ser obrigatório comer sim, tá? Comer esse tipo de proteína que a gente tá passando aqui pra vocês, junto com a bebida. Pode pesquisar, pesquisar, pode e deve. Certo? E quem quiser, né, pegar mais firme e ficar bonitinha, também pode. É, quem quiser. Quem tá com sangue nos olhos aí pra ganhar o desafio, também pode. É verdade, esqueci. É verdade, gente. Quem tá com sangue nos olhos pra ganhar esse desafio e quiser segurar na bebida, ficar sem a bebida nesse período, pode ficar também. O refri zero não vai prejudicar, tá? Em nada, certo? E lembrando, meninas, o pessoal tá falando que quer as cápsulas, ó. Quero as cápsulas. Cês tão ouvindo direitinho? O que que acontece? Acabou todo o nosso estoque, tá, pessoal? A gente não tem mais as cápsulas. Tudo, acabou tudo. E aí, a gente aproveitou que acabou tudo, todo o nosso estoque. A gente aproveitou pra refazer a embalagem dela, tá? Ela se chama Efeito 36. E aí, meninas, no final do desafio, a gente vai ter, tá? Porém, não vai ter pra todo mundo. Então, quem já sabe, né, que precisa, que quer muito, fica de olho no grupo, que a gente vai soltar o linkzinho. Só que aí, a gente não conseguiu fazer em grandes quantidades. Pra fazer em grandes quantidades, a gente tem que ter uma logística imensa. Enfim, tem várias coisas por trás, entende? Então, por enquanto, a gente não consegue fazer em grandes quantidades. Então, o número vai ser limitado, tá bom? E a gente tá com mais de 2 mil pessoas nos grupos? Isso. Tá? Então, fica ligada. Fica ligada. A gente sempre vai avisar, sempre vai estar mandando pra vocês. E aqui também nos encontros, por isso que é importante vocês participarem também, tá, meninas? E bora colocar tudo em prática nesse final de semana, tá, meninas? Todas as dicas que a gente deu até hoje, as chaves, as orientações que a gente tá dando aqui pra vocês hoje, não é pra parar, porque amanhã é sábado, tá? O café da manhã é pra você fazer como a gente passou, certo? Não é pra deixar de fazer. Eu sei que tem muita gente que quando chega no final de semana, pula o café da manhã, fica sem comer o dia inteiro, esquece de comer, só que esse final de semana vai ser diferente. A gente quer que você acorde, né, tome seus copos de água, como a gente já colocou aqui na chave 5, que você tome o seu café da manhã, como a gente já passou pra vocês na chave 2, tome as cápsulas sem esquecer, certo? E faça as orientações durante o dia. Quem tá fazendo o ciclo do chá, pode continuar, não é pra interromper, tá? Combinado? Meninas, só não tenho a chave 1 e a chave 2. Fala, Soninha Maravilhosa. Identifiquei que é você aqui. Tudo bem? Ó, você vai ter que assistir a live, gata. Tá lá, ó, chave 1 e chave 2, tá? A gente não apaga, a gente vai apagar. Aproveita que ainda tá disponível, tá? Em toda live tem uma chave. Certo, meninas? Combinado, meninas? E a chave de hoje... E a chave de hoje... Preparadas... Anotei, porque eu tô esquecendo. Comecei o chá hoje, legal, meninas. O pessoal falou que tomou chá evangélico. Ah, anotei aqui, ó. Quem tá gostando da angélica? E a chave de hoje, posso falar? Olha o meu e o nosso, né? Comprometimento com vocês. Eu tô aqui sem a voz, firme e forte com vocês. Então, Soninha, se eu tô rouca aqui, você pode assistir as duas lives. Sem problema nenhum. Vamos lá. E a senha é chave 5FDS. Tudo maiúsculo. Chave número 5, né? FDS. Anotem tudo maiúsculo e junto, tá, meninas? Anotaram? Isso, obrigada, Samanta. Obrigada, Jane. Exatamente. Vou até... Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Vou fixar aqui, ó. Fixei o comentário da Jane, tá? Ó, o ciclo de chá é bom só pra emagrecimento ou é bom pra limpar o corpo em geral? Esse ciclo, ele faz um detox, tá, Gabi? Ele limpa, assim, o corpo geral, mas ele também ajuda no emagrecimento, tá? Ele ajuda. Tirar as toxinas, sabe? Olha lá, igual a Jane colocou, chave 5FDS. Tudo maiúsculo com o número no meio, certo? Isso aí, perfeito. Doutora Bia, preciso das cápsulas pras minhas pacientes, meninas. Já, já. Você vai passar pras suas pacientes? Legal. Você tá perdendo bastante peso, né, doutora? A Ângela tem que picar um pedaço de pau. A Ângela? Angélica. Sim, é só colocar um pedacinho da raiz, tá? Da Angélica. Todo mundo pegou? Chave 5FDS? Todo mundo pegou a chave? Tô fascinada nesse cabelo de vocês. Vou comprar também quando lançar. Ah, gente, cabelo é... Cabelo é muito bom, né, gente? Um cabelo saudável é tudo de bom, né? E eu tinha um cabelo muito ralinho, gente. Eu acho que eu tenho foto. Vou mostrar pra vocês como meu cabelo era. Eu tinha um cabelo muito ralinho. Sabe aquele cabelo que ficava com pontinho de rabinho de rato? Sempre foi bonito. Ah, eu não curtia muito, sabe? Meu cabelo era muito ralo. Minha sobrancelha também. Eu não tinha. Você sempre foi... Amanda sempre foi... Gata. A minha sobrancelha era muito fina. Mas a sobrancelha dela evoluiu bastante. Eu tenho foto. Eu tenho foto. Eu vou mostrar pra vocês. Como que o meu cabelo mudou. Vocês vão ficar de cara de ver como que o meu cabelo mudou. Gente, olha que interessante. Eu... Tem anos já que eu não faço a sobrancelha. Verdade. Uma curiosidade. Sobre mim. A única coisa que eu faço, gente, é cortar. Amanda pega, bota ela pra baixo. Olha o franjo, sabe? Só cresce o comprimento. Não cresce nada aqui, não cresce nada aqui. Aí a Amanda bota igual uma franja de cavalo. Bota pra baixo e corta. Bota pra baixo. Ela não cresce. Ela não perde o design dela. Olha que engraçado. O sonho de toda mulher, né? Meu cabelo cresceu muito. Eu já... Eu acho que foi mês passado. Mês passado. Mas não faz um mês, não? Você cortou? Eu acho que faz. Faz um mês? Faz um mês. Faz um mês já que eu cortei. Já tá... Eu cortei acho que uma mão. Uma mão grandona, assim, sabe? E já tá grande de novo. Meu Deus do céu. Show, meninas. Todo mundo entendeu, meninas? Gostaram da live? Desculpa minha ronquidão, tá? Amanhã tem mais, tá? Minha ronquidão, mas... Deu certo. Vocês conseguiram me entender? Anotaram aí, né? A chave 5. É fazer essa troca, né? Do suco pelo... Água com gás. Água com gás ou refri. Lembra que a gente explicou direitinho? O refri. Pelo refri zero. Tá? E a gente passou a instrução de bebida alcoólica pra vocês. Tá? O que vocês vão tomar junto com a bebida? O que vocês vão comer junto com a bebida? E como vocês vão fazer? Certo? E amanhã segue, tá? Todo mundo comprometido desde manhã. Certo, gatíssimas. Ó, um beijo no coração de vocês, tá bom? Tchau. Amanhã a gente se vê, meninas. Beijo, beijo. Beijo. Ó! Ó! Tchau, tchau. Tchau, tchau.